O problema aqui em Espanha é que a água não vale nada, sabe, é da mal, seja da torneira, seja de garrafa, e eu vou ter que escolher muito bem a água que eu vou comprar, e eu acho que vou um bocado pela marca, que é aqui a água da Nestlé, que a água seja boa, e espero que não me arrependeram. Ainda não gostarão, porque eu só gosto do país. Eu não sabe o teu. Mas não faz sentido a ninguém. Cada um sabe o teu. Pô, se eles precisarem de organizar. Peraí, Carlos. Mano, eu não pôs as garrafas atrás e as dicas da comida para a frente. Para ver o que é que é preciso meter e o que é que não é. Olha, as subidas. Esta aqui é a nossa. Chegamos à casa, já arrumamos as compras, e agora eles querem ir ao Centro de Palma, que é uma hora de mota. Para irmos fazer praia, para irmos ter com o Diogo, para ele tratar então do assunto da mota, que ele teve que ir de taxi ao Centro de Palma, neste caso. E depois, pelo que eu vi, eles querem ficar lá até à noite. Querem ficar lá a fazer praia, jantar, beber um copinho, e depois, à noite, vamos vir de mota, uma hora, até aqui à casa. Bom, depois de uma hora e meia de viagem e de moto, já chegamos aqui à praia, mas infelizmente não vamos poder ficar aqui. Como podem ver, a Catarina já está ali a arrumar as coisas e o fará também. Eles já estão-se a direcionar então para as motas. O que é que a mulher do salva-vidas, olha lá o que é disso, sobre água? Tem aqui o esgoto, acho que é o esgoto. Foi para água, não é? Foi para água. E não sabe onde é que a praia abre. Já viste, já viste, se não fosse agora o que nós encontramos, duas horas à sola, mano. Foi alguma vez. Era mesmo azar. O pior foi que fazermos uma hora e meia de viagem para vir dar um mergulho e estar assim. Vamos lá ver se o próximo sítio que a Catarina encontrou é fixo. Conheço, já foste lá alguma vez? Acho que não. Não, claro não. Mas já viste alguma foto daquilo ou não? Já, não é a especial. Aquele sítio não é a especial. É só para dar um mergulho e para dizer que não vamos daqui sem um mergulho, não é? Ideia é essa. Já meti aqui o capacete. Vamos então em direção à praia. Eu não sei se é bem praia ou é tipo um lago, não sei, mas pronto. Fiquei um bocado triste, porque isto é muito bonito, como vocês viram nas imagens de drone e não podia dar um mergulho. Fiquei um bocado triste e ainda por cima molhei um bocado os pés e a água estava mesmo boa, estava maravilhosa. Nem fria, nem quente. Estava tipo no ponto. Estão a ver? Mas pronto. Vamos então 6km até ao próximo destino a ver se é desta que vamos dar um mergulho. Está em todo o lado. A bandeira vermelha. A sede é que está assim, está em toda a ilha. Não se pode. Não quero mostrar água a nenhum sítio. Pelos vistos, toda a água à volta da ilha está mesmo contaminada, entre aspas, por causa do esgoto. Acabou, não há mergulho para ninguém, mano. Mano, nós, eu e o Diogo estamos num dia de não. Estivemos 2 horas à vossa espera. Tudo bem porque a vossa viagem foi em 1h30, mas foda-se isto, mano. Mas pronto, é o que eu disse ao Diogo. Há males bem por bem, não é? Já. Por isso, o dia hoje não acabou, pode acontecer outra coisa. Deixe queira que não. Diabo, sai-te. É na madeira que eu sei, mas é a mesma coisa. Ninguém viu, não te importes, mano. Mas, que seja uma semana top. Cêntrico, que odeia ir à água. Odeia dar mergulhos. E hoje, eu queria dar o mergulho, mano. É que a puta de água não está poluída, mano. Ontem que é que estriou a piscina? Estou. E o resto? Mas a água é uma piscina, admite. É, mano. É um sabor... Parece que é insou-se a água aqui. Mas as águas que se compram no supermercado, parece que é insou-se, mano. Parece que é insou-se, mano. Não vale-me nada. Para quem não está a perceber, basicamente, a cabeça que eu estive aqui com o Fará, é o seguinte. Eu não sei se é em Espanha, se algum de vocês, portugueses, que mora em Espanha, se me puder deixar nos comentários informações, assim fica já esclarecido, é o seguinte. A água da torneira, aqui em Espanha, não dá para beber. Ok? Por menos em todo o lado que já experimentei. A lavar os dentes com a água da torneira, se fica... Sabe mesmo? É da mal. Parece quase água salgada. Eu não entendo se é da água do poço, que tem um bocado de sal. Não sei, não sei. É estranho. E a água da piscina é a mesma merda. Não sei. Epá, digam aí nos comentários por isso. Eu não sei o que vamos fazer agora. Pelo menos eles vão arrancar. Por isso, epá, já vos dou alguma notícia para onde nós vamos. Mas pronto, eu vou para lá e já vos digo. Mano, um sunsetzinho. Eu assim para mim. Essa atrapa com tudo. Num fundo aqui é uma sangue. Já fiz aí as filmagens de drone, como vocês viram. Sito incrível. Ainda bem que os outros sítios não deram, porque tudo bem que as outras têm as palmeiras e dá um ar tipo mais bonito. Mas aqui, pelo facto de ser assim meio fechado, tipo sei lá, é mais fixe. Não sei explicar, mas pronto. A malta já está ali toda na água. Eu estou aqui porque, pelo que a malta anda aí a dizer no Instagram a avisar-nos, é que a malta aqui em Palma costuma roubar e tem que ficar sem alguém a tomar conta das coisas. E eu, pelos vistos, sou essa pessoa como vocês estão a ver. Está aqui tudo deles. Ainda está aqui mais coisas. E o mais importante aqui é a minha mochila, que está aqui muito valor aqui dentro. Se alguém me rouba esta mochila, mano, é complicado. Porque está aqui muito tempo de trabalho, muito apoio vosso para poder conquistar tudo o que eu tenho nesta mala para poder produzir conteúdo para vocês. E era muito mal se me o fizessem. Mas pronto. Eu quero ir à água, mas a malta está a demorar a voltar uma beca. E depois acho que vai ficar tarde e não me vai apreciar ir à água. Elas estavam todos a dizer para eu ir, mas esqueceram que tenho que ficar aqui alguém a tomar conta. Eu acho que eles ainda não se aperceberam disso, mas pronto. Vamos esperar aí que a malta saia da água. Amanhã vemos outra vez a praia? Vamos sempre. Ah é? Está-se bem, mas não é aqui ao fim do mundo. Não, não. Ah, está bem. O que é que achaste da aguinha? Molhava, salgava. A comprar para Portugal, desculpa. Quente, boa, como ao milho. Está top. Cheira um bocado de esgoto, mas está fixe. Cheira mesmo? Não sei, mano. De vez em quando vê assim um cheiro. Será que em Espanha a água é mesmo má no geral? Já mandem perguntar, dizerem aí nos comentários. Que água... Tipo, a da torneira, a das piscinas... Acho que isso é normal, não é? É normal. Mano, eu não entendo. Porquê que é assim em Espanha? Não sei. Já há dois anos quando viemos a água era assim, mano. Já chegaste tu. Não é igual em todo o mundo, não é? Tu não reparaste na água lá em casa, tipo, da torneira e isso? Tipo, não parece água salgada? Não, eu não. Não parece. Pode ser da maneira que eles trazem. É lavar os dentes e tudo. Mano, olha... Que hora é que vá bem, então? Eu saí pegajoso. Eu saí e ontem fui tomar banho assim. Ei, mano, isso é horrível. Mas olha, quando tive cá outra vez, não era assim. O hotel, ao menos num hotel não era assim. Será que não é água do poço que leva água salgada de vez em quando e fica acima aí? Água do poço é que tem água do mar. É o tratamento deles. Estás numa ilha, mano. Água aqui não pode ser água... Pois. Ópa, mano. Já tu muitas vezes a ilha da Armona que é super pequenina e não tem nada disto, mano. Já estamos a ir embora aqui da praia. Eu estou a morrer de cedo. Eu acho que... Acho que não. Tenho a certeza que eu já avisei a eles para pararmos ali no café ou bar. Está ali mesmo à frente do acionamento das nossas motos. Porque preciso mesmo ver algo urgentemente. Eu hoje já vi para ir seis garrafas daquelas pequeninas de água sempre que nós parávamos. E... Estou-me a mexer de cedo. Mas desta vez não é uma água. Desta vez é uma Coca-Cola zero com gelo e limão. Vai saber pela vida. Como podem ver, as motos estão aqui. O barzinho é ali. O que eu ia pagar era com cartão. Estamos aqui no restaurante. Viemos aqui ao primeiro que nós encontramos que nos agradasse, como é óbvio. Porque se fosse o primeiro já tínhamos comido há muito tempo. E já chegou aqui as colas. Mas vejam só o que é que aconteceu. Eu me lembro de vir uma garrafa de água porque estava morrendo de cedo. Ela foi louca. Eu acho que não durou minutos, não. Se é sincero, acho que durou minutos nem a garrafa de água. Eu também acho que não. Mas há água aqui, não é? É uma pizza. É verdade. Mas eu estou com tanta cedo, mano, que eu até disse que era boa. É muito estranha a água. Sabe? Não é... Sabe? Isto é água que tem sabor. Isto é muito importante nos comentários a razão de Espanha ser a 5 horas. Está bom nos ver como no vídeo. E são águas mais alcalinas ou ásas? Nem sei neste caso qual é. Sim, já fiz isto ao pedido. Já? Poderam igual a vocês? Uma carninha. O meu Deus pediu, esteve aqui na Boito. Na casa vem a mandar o número 2, mano. Pô, já não mandava a Deus junto aí, mano. Pegámos viagem. Aquela sanita, mano. Coitada. Aquela sanita, mano. É para os bombeiros vir. É mais. Catarina, estás com fome? Não. Vamos esperar que a comida cheira.